Fala gay aqui com um martelo e eu vou mostrar o novo tipo de foto falso foram saídas em 2021, não foram saídas em 2020, foram saídas em 2021 porque abriu o play fade até eu só mostrei a cabeça do action rose e agora vou mostrar o rosto falso não tem vídeo dele, mas eu vou gravar um vídeo dele já que não tem vídeo do game legal Eu falei isso, só que pra mim ta bugado, ta vendo esse vídeo que eu gravei, ele fica todo preto Não da parte cheia, mas daí é que você não vai ficar bugado. Vou mostrar como criar o seu vídeo e ficar bugado, como a gente ficar preto. A máquina não fica aqui, ó. Aí, não me entendo? Então, vamos lá pra criar, criar nesse maisinho. Clica aqui, ó. Aqui, ó. Dicionar a divulgação, simulador ao vivo, criar vídeo ao vivo. Vamos lá na publicação. Agora, aqui, como você pode, a descrição do vídeo, você vem aí, ó. Aqui, a gente vai gravar aqui no vídeo. Você pode escolher da galera aí. Escolha aqui o vídeo. Você pode escolher, só que eu não vou escolher não. Eu vou sair a gravar. Aí, eu posso gravar aqui o vídeo, ó. E começar a gravar, ó. Aham, aham. Aham, aham. Aham, aham. Acabou. Agora, eu vou te dar o nome do vídeo, ó. Vou pôr. Tá, eu vou escrever. Tá, eu vou escrever. Tá, eu vou escrever. Tá, eu vou escrever. E ver se eu marco. E agora, aqui. Eu vou escolher de cá. Eu vou usar o que ele é. Tá, ele vai ser de mim. Então, eu vou colocar aqui no contato meu. Aqui, eu vou colocar os copos gostos. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar 50. Aqui, eu vou colocar os comentários. E aqui, eu vou colocar. Pronto. Ó, como eu vim aí, ó. E já tá aqui o vídeo. O que eu fiz aqui. Tem os comentários, ó. Tem vários comentários aí. Tá, então esse que foi o vídeo. Se você gosta de canal, você ainda vai querer. Esse que foi. Tchau.